Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube do Gênesis e sejam bem-vindos também a nossa série aqui de resolução de questões para que vocês estudem para as provas todas que vocês vão prestar agora no segundo semestre de 2021. Então, continuando na nossa saga aqui de Unicamp, eu separei mais uma questão agora da prova de 2019 que vai ilustrar um pouquinho daquilo que eu disse no vídeo anterior. Então, se você não assistiu ao nosso primeiro vídeo, nosso primeiro capítulo aqui dessa nossa jornada eu vou sugerir para que você assista, vou deixar linkado aqui em algum lugar para que você consiga assistir a esse conteúdo e se interar de tudo aquilo que eu já conversei com vocês antes. Antes da gente começar, vou pedir então para que, caso você não tenha feito sua inscrição aqui no canal ainda que você faça a inscrição e você ative o sininho das notificações para que você receba então todas as notícias das nossas publicações e inclusive vou pedir também para que você compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você conheça que vão prestar os vestibulares também esse ano. A ideia é que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possível, o maior número possível de vestibulandos e que a gente realmente consiga ajudá-los nessa empreitada aí de vocês rumo à aprovação de vocês agora no segundo semestre. Então vamos lá, é a prova de 2019 Da segunda fase, da, da, desculpa, da primeira fase, perdão, da Unicamp É, de novo, as versões Q e X e agora a gente vai falar da questão 6 de língua portuguesa, tá? É, lembrando então que a humanatis é a respeito daquilo que normalmente mais aparece nas provas Isso que eu estou falando não é válido apenas para a prova da Unicamp, mas também para provas como o Enem, como o Fulvestre, como o Nesp A gente vai avaliar essas demais provas também, mas no geral são as mesmas informações, as mesmas impressões que a gente tem em relação a todas essas provas, tá? Em relação às questões de língua português Então vamos lá, a gente tem o seguinte, ó Uma página do Facebook faz humor com montagens que combinam capas de livros já publicados e memes que circulam nas redes sociais Estejam atentos porque meme é um assunto importantíssimo, tá? Que aparece mesmo e a tendência é que apareça com cada vez mais frequência nas provas Uma dessas postagens envolve a obra de Enri Turó, para quem a desobediência civil dá uma forma de protesto legítima contra leis ou atos Deixa eu descer aqui o texto para ler, eu vou colocar na tela, né? Para vocês Contra leis ou atos governamentais considerados injustos pelo cidadão e que ponham em risco a democracia Então a gente tem lá a capa, né? Do livro dele, a desobediência civil E o meme reproduziu, então, com a ilustração dessa capa, um post, então, que é o seguinte Miguel desenhou na parede e todo mundo já caiu em cima questionando ele Por que caderno ele tem? A justificativa dele para ter desenhado ali foi que não tem como desenhar um papel Porque a dona aranha subiu pela parede, não pelo papel, realmente Então a gente tem o desenhinho lá, né? Da dona aranha subindo pela parede E o desenho tendo sido feito na parede mesmo, né? Então é um ato de desobediência civil justamente porque ele deveria ter feito o desenho, realizado o desenho em papel Porque caderno ele tem, por que ele tem na parede? E a justificativa dele não é, porque a dona aranha subiu pela parede e não pelo papel, tá? Então vamos entender o que é que a questão está pedindo É um exemplo clássico, então, de intertextualidade Inclusive de correlação entre gêneros textuais diferentes Porque a gente tem o livro, a gente tem a ilustração da capa e a gente tem o meme Então são gêneros textuais diferentes que conversam entre si Que são muito significativos a partir dessa conversa E que ilustram muito bem a realidade que a gente tem vivido Que é justamente o fato, o porquê, então, da importância dos memes Da gente ter não só o entretenimento a partir do meme Mas também a informação Eu tenho certeza que entre vocês, muitas vezes já aconteceu De você só ficar sabendo de alguma coisa que estava sendo discutida Que estava em falta de algum assunto importante A partir de algum meme E só a partir, então, de ter entrado em contato com o meme Que você procurou se informar a respeito do assunto Que você buscou referências que não fossem cômicas sobre o assunto É ou não é? Então por isso que eu disse que o meme, ele é um gênero importante E que cada vez mais estará presente nas provas todas Inclusive de concurso público também Então a gente precisa estar atento, né? As formas ali de representação Então o que a questão está pedindo da gente é o seguinte, ó O efeito de humor aqui se deve ao fato de que há montagem Então ele quer saber o efeito de humor produzido pelo meme Letra A Contesta a legitimidade da desobediência civil defendida por Turo Então vejam, gente O que que o humor normalmente Aliás, como que o humor normalmente se fundamenta, né? No que que ele se baseia para que ele de fato aconteça O humor acontece muito a partir da quebra da expectativa Ok? Então uma vez que você leu lá Ah, uma obra do Henry David Turo É a obra que fala sobre desobediência civil O que que você espera? Vamos supor que você não tenha visto de imediato a ilustração da capa O que que você espera? Que seja algo extremamente sério, pautado, inclusive, em justificativos sociais Que nos tragam essa legitimidade, essa importância, essa força de argumentação E aí como capa, então, né? A expressão da capa, a gente tem lá o desenho Produzido por uma criança E que, inclusive, ao ser questionado o porquê de ter sido feito o desenho na parede Ela conta o porquê Então isso tem uma quebra de expectativa, ok? Então não é refutação das razões para desobediência civil com base na desculpa Não é a antecipação de uma possível acaliação Mas sim a equiparação das razões da desobediência civil à justificativa Por quê? Como que ela, então, vai trazer a justificativa da sua desobediência civil? Justamente pelo fato de que a regra estabelecida é incoerente Por que que eu vou desenhar meu papel se ela subiu pela parede? A desobediência civil, então, ela é trazida para nós a partir da justificativa De que a gente deve, então, contestar aquilo que não tem lógica Aquilo que não tem sentido dentro do contexto da malha social Do tecido social Então não é a pregação da anarquia, né? Simplesmente Mas sim o fato da gente precisar, então, protestar contra aquilo que não estava dando sentido É o que a gente teria de justificativa, por exemplo De todas as manifestações que viraram moda aqui no nosso país Moda, em muitas aspas, não é no sentido pejorativo A partir de 2013 A partir do mundo todo, né? Dentro de toda a história aí do nosso... da nossa civilização A gente teve, né? Vários momentos marcantes de protestos Então essa desobediência não é a pregação da anarquia E sim a justificativa daquilo que realmente não tem lógica Que quebra o raciocínio lógico Então a única possibilidade é a letra C, né? Contestação da legitimidade, da desobediência É justamente o contrário Tudo bem? Então essa produção do humor é justamente a partir dessa eviteração Da desobediência civil A justificativa, a desancada pela criança Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado Que vocês continuem aqui conosco E já sabe, né? Façam a inscrição, ativem o sininho E compartilhem o conteúdo com os amigos Pra gente produzir cada vez mais conteúdo pra vocês E nós estamos juntos aqui no segundo semestre Com a sua aprovação Um beijo pra vocês, bons estudos e até mais!